O adeus a Eric Wagner Bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Undermartes E o vídeo de hoje não é um assunto muito bom para se falar Porque nós vamos falar sobre uma grande perda que nós tivemos durante essa semana Que foi a morte do vocalista e um dos fundadores do Trouble Estamos fazendo parte também do The School Que é o Eric Wagner, ou o Eric Wagner, aportuguesando o nome dele Também uma grande perda, vamos falar um pouco sobre as questões que levaram à morte E também sobre o seu trabalho no grande Trouble Verifique sua inscrição, deixe seu like, é muito importante Nos siga nas redes sociais, facebook, instagram, arroba Undermartes Para quem não sabe, o Trouble foi fundado em 1979 E é considerado um dos percussores do Doom Metal Se você ouvir aí o som do Trouble, você vai ver que o som dele sempre foi arrastadão E foi grande influência para várias e várias bandas de Doom Metal Não por conta do vocal que depois foi colocado, o vocal cultural Mas aquele vocal de Heavy Metal bem arrastado Como o Black Sabbath fazia na música Black Sabbath Mas o Trouble com maestria, com o Eric Wagner e o Eric Wagner nos vocais Fez com grande maestria E fica aqui para nós a homenagem a esse grande vocalista do Trouble O Trouble lançou três álbuns por uma gravadora americana chamada Metal Blade E essa famigerada gravadora foi a responsável pelo rótulo Sei lá se eu posso dizer maldito né Ou não tão bem dito De White Metal Por que a Metal Blade fez isso? A Metal Blade lançava vários artistas na década de 80 Entre eles o Trouble, o Slayer, King Diamond e vários outros E para uma jogada de marketing, quando o Trouble lançou seu álbum Eles também lançaram um álbum do Slayer E achando que pela temática lírica Poderia dividir o Slayer falando de algo mais ocultista Algo mais, digamos, satanista Como Black Metal E o Trouble falando de coisas mais tranquilas Ou algo assim mais religioso de White Metal Foi por conta dessa jogada de marketing Que nasceu esse título horrível Que não existe também O Trouble não foi uma banda de White Metal E uma banda de Heavy, Doom Metal Assim como o Slayer é uma banda de Trash Metal O primeiro álbum do Trouble saiu em 1984 Chamado Psalm 9 Saiu pela Metal Blade Uma grande estreia Um dos grandes álbuns do Trouble Com Eric Wagner E nos vocais Houve uma música desse álbum Já em 1985 O Trouble lança o The School Que eu tenho aqui, tá? Esse aqui, a minha versão é nacional E saiu pela Hellion, tá? Vou repetir novamente Saiu pela Hellion Records, tá bem? Grande aula de... De Doom Metal, tá bem? E o único problema desse álbum aqui É que tem só sete faixas, tá bem? E eu tenho quase certeza Que foi a partir desse álbum Que o Eric Wagner, né? Lançou a sua outra banda aí A The School Houve uma música aí do The School Em 1987 O último álbum lançado pela Metal Blade Run To The Light Mais uma aula aí De um super álbum, tá bem? Eu não tenho esse álbum Mas eu vou deixar pra vocês Um pedacinho de uma música aí Pra você curtir Em 1990 Já com outra gravadora Né? Outro selo Que é a Death American O Trouble lança Esse aqui Que é o alto intitulado deles Trouble Esse foi o meu primeiro álbum Que eu comprei deles, tá? Que também foi lançado Aqui no Brasil Pela Hellion, tá bem? Meu, gosto muito desse álbum, tá bem? Não que o The School Não seja bom Mas eu curto pra caramba Esse álbum aqui O Trouble Em 1992 O Trouble lança O Maniac Frustration É assim que se fala Também lançado aqui no Brasil Pela Hellion Tá aqui, ó Minha versão nacional Maravilha Tá bem? Fazendo a mesma pegada Dos outros álbuns Sensacional Em 1995 Já pela Century Media O Trouble lança O Plastic Greenhead Muito bom Seria o último álbum Antes do Trouble Dar uma parada, né? Um hiato aí De alguns anos Com a volta da banda Em 2005 Em 2007 O Simple Mind Condition Pela Escape Music É a volta aí do Trouble Que lançou um álbum Em 2007 Em 1995 Ficou mais de 10 anos Sem lançar nada E o último álbum Lançado em 2013 Deixa eu olhar aqui The Distortion Feud Lançado aí pela FRW Records O último álbum do Trouble Lançado em 2013 Segundo informações A banda continuou Logo após a saída do Eric Também Ainda está na ativa Mas em 2014 Se eu não me engano É isso mesmo Minhas informações aqui O Eric, né? Com mais uma galera Montou o The School Como nós dissemos no começo Que lançou dois álbuns De estúdio Um em 2014 Chamado O For Those Which Are Sleep E em 2018 The Endless World Turns Dark Então ouça um pedacinho De uma música De cada um desses dois álbuns Do The School Por complicações De uma pneumonia E também, né? Por conta desse vírus aí Que a gente nem pode Falar o nome aqui Nos vídeos do YouTube Nós tivemos aí No domingo passado A perda Desse grande vocalista Desse grande músico, né? Que foi o Eric Wagner Eric Wagner Para os brasileiros, né? Não estou querendo Falar aqui Mas é assim que se diz No inglês, né? Wagner Wagner Eu acho que é assim Um grande músico Uma grande pessoa Não quero julgar aí A sua vida pessoal Nem é pra isso Que esse canal existe Mas existe pra falar Sobre música E você Dizer que gosta De heavy metal E não conhece o trabalho Dele Não conhece o trabalho Do Trouble E ter ainda Dentro de você O tal do preconceito O tal de Eu não vou ouvir Porque é white metal E não sei o que Cansa esse apresentador Por isso hoje você Não vai me ver sorrindo Hoje você não vai me ver É... Fazendo piada Ou fazendo um vídeo Um pouco mais sério Hoje estou fazendo um vídeo Um pouco mais sério Porque cansa Porque se você estiver vendo aí Estou passando pra vocês aí Membros do Pentagram Lamentando a morte dele Tá bem? Membros do Candlemas Também Lamentando O Paradise Lost E tantas outras bandas Agradecendo ao Eric Também Grandes portais De todo o mundo Do metal Lamentaram A perda Do Eric Wagner Também Então Teve um episódio Há anos atrás Que o The School E a gente ia tocar Num festival Aqui no Brasil E uns babacas Idiotas Preconceituosos Sabe? Inventaram Pro 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 Cara que estava Foi o produtor Do evento Que era pra tirar O The School Porque o The School Era uma banda White metal Também Foi isso que aconteceu Na época E o produtor Muito profissional Parabéns Foi lá e realmente Tirou O The School Desse festival Ainda temos Esses tipos de idiotices Enquanto isso O Paradise Lost O Pentagram O Kendall Mads E tantas outras bandas Inclusive Tem uma foto Do James Hetfield Com a camiseta Do Trouble Quando ele era Mais jovem Ovacionando E agradecendo O cara Pelos trabalhos Prestados Bom Vivemos Uma porcaria Num país Onde tem pessoas Que tem a cabeça Desse tamanho É por isso Que nós temos Uma maravilha De um presidente Como nós temos Já tivemos Outros piores E outros Talvez piores Do que ele O nosso país É um país Que realmente A única coisa Que eu posso dizer Para essas pessoas Que fizeram o protesto Para que a banda Não viesse Vá a Então esse foi O vídeo em homenagem Ao grande Eric Wagner Que não só Influenciou O Doom Metal Como tantas bandas Grandes Reconhecem O trabalho dele Também Não esqueça aí Se inscreva No nosso canal Deixe seu like E olha Jogue seu preconceito No lixo E pare Tá O problema Do Redbanger Do roqueiro Do metaleiro Brasileiro É ser idiota E ser babaca Não seja você mais um No lixo No lixo E se inscreve No lixo No lixo